E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Como sobreviver a um apocalipse zumbi, o que você precisa fazer meu irmão? A gente tá aqui no alto do Mount Shillard E essa mansão, essa casa né, aqui no monte, é uma casa anti-zumbi Ó, como vocês podem observar ali ó, olha eles ali ó, estão tentando comer meu... Eita, deu uma travada? Caraca maluco, olha a zumbizada não consegue ter êxito aqui ó, elas estavam tudo ali pra baixo ó Engraçado que essa casa aqui velho, ó, ela tá com um sério problema ó Eu tô encostando nas portas, tá caindo velho, o cara fez meio errado Ó, aqui eles vão ficar travados galera ó, porque cê tá ligado que zumbi não sobe nas coisas né mano Peraí, vamos ver se eles vão conseguir entrar aqui Mas eles chegam aqui ó Com aqueles zumbis lá do Guerra Mundial Z lá, que sai um subindo em cima do outro Mas o classicão né, o classicão O zumbi... Caramba Tem que colocar umas armadilhas aqui né mano, na frente né Mas pô, o zumbi não chegaria nem nessa montanha mano Não ia conseguir nem chegar nessa montanha aqui Olha aí ó, o lugar que a gente tá Caramba, não tô vendo a mira não, agora eu vi Ah, tinha um carro meu aqui, acho que ele explodiu velho Ó, tem uns carros aqui velho Caraca Como é que esses carros conseguiu chegar aqui mano Passar É aquilo né mano, quando é um apocalipse zumbi Não adianta que cê vai ficar dentro da casa ali achando que tá tudo resolvido Não mano, vai ter que ter alguém Né, limpando Nem no walking dead lá né mano, sempre tem uns carros lá Que fica fazendo patrulha Corre, 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 corre Fica fazendo patrulha Né, pra limpar os que ficam ali próximo Aí tem bastante ó Mas tipo, você tá num local Alto De difícil acesso Certo E Os barulhos aqui também Aí ó O misado enroscando aí ó O certo era tipo, passar aqui ó Já caí né mano Ih rapaz Ai meu Deus, peraí Corre, corre Entra na casa Entra, 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 entra Caraca véi Dei uma horda ali mano Deixa eu olhar aqui com a câmera de cima Olha aí ó Caraca maluco Como é que essa casa tá assim véi Ah, eles não entram não galera Eles ficam na frente ó Viu ali? Olha lá, olha lá Eles não conseguem entrar não É que a gente faz a limpa Vamos ver se vai entrar Ih caramba Ih Ué Bom, a minha casa é perfeita né Vocês viram aí que eles entraram Eu vou ter que aprimorar aqui pra Pra que isso não aconteça né mano Colocar umas lanças Aí o certo não era ter nem essa quantidade aqui É que eles spawnam mano Acabam spawnando aqui E aí tem essa quantidade aqui ó Absurda aqui perto Corre Corre Cara, eu tô com pouca munição mano Ah, dá pra muito bem limpar as hordas aqui em cima Na sua opinião galera Qual seria o local correto Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz Tipo no meio da água, tá ligado Naquele laguinho que tem ali próximo do Na praia ali Não sei se vocês estão ligados ali Caramba, eu tô errando Aí 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 Boa Limpamos Ah, tem mais um aqui De vez em quando vai ter que fazer isso Você vai ter que limpar Ih, caramba Queimou geral Eu tô com pouca munição mano Mas aí Limpou Tá vendo Aí galera A casa Anti-zumbi Pra sobreviver Um apocalipse zumbi No topo do Mount Shiller Aqui no GTA V Comenta aí Qual seria a casa ideal Na descrição Não Nos comentários E é isso Vou ficando por aqui Se quiser mais vídeos De zumbis Aqui no canal Comenta aí Deixa o seu like É nóis Tamo junto Me segue no Instagram Valeu E fui